Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e no vídeo de hoje venho cumprir um convite da minha amiga Cida do canal Artes e Flores. Ela me convidou a participar de uma brincadeira que é a Quem Nunca. Eu vou deixar o link do canal da Cida aí na descrição, passe lá para conhecer, se você ainda não conhece. Ela mora na Alemanha e tem plantas maravilhosas, vale a pena conhecer. E a primeira pergunta é, quem nunca comprou plantas e escondeu do marido? Bom, eu nunca. Normalmente quando eu compro eu já saio daqui, já falo com meu marido, olha, eu quero comprar tal planta. Então, eu já, normalmente eu compro ele já sabendo que eu vou comprar. E às vezes se eu ver uma planta, não falei para ele que eu ia comprar, mas às vezes eu passo pelo viveiro e vejo a planta que eu quero, eu tenho dinheiro, eu compro e chego e falo para ele, comprei. E muitas das vezes também ele vai comigo, então não tem muito essa questão de comprar e esconder, não. Normalmente meu marido sabe e às vezes ele vai comigo também para comprar, né? Porque ele, assim como eu também, ama plantas. Segunda pergunta, quem nunca saiu para comprar uma planta e comprou várias? Eu. Eu nunca saí para comprar uma e comprei várias. Por quê? Eu compro o que o dinheiro dá para comprar. Já aconteceu de, por exemplo, até não faz muito tempo, nós fomos comprar, meu marido foi comigo, a gente foi comprar uma muda de amora gigante. Saímos com a intenção de comprar apenas a amora gigante. Aí nem levamos muito dinheiro nem nada, porque a ideia era só a amora gigante mesmo. Porém, quando eu cheguei no viveiro eu vi a camélia, que é uma planta que eu queria já há muito tempo, eu procurei essa planta durante muito tempo aqui. Não encontrei, tinha até tirado ela já da minha lista, porque eu tenho uma lista de plantas para comprar. E devagarzinho eu vou comprando, mas essa eu já tinha até tirado da minha lista porque eu não encontrava. E aí a gente foi comprar a amora gigante e de longe eu avistei a camélia. Eu avistei uma flor aberta, identifiquei e a gente não tinha levado dinheiro para comprar. Mas eu separei a planta, nós compramos a amora gigante e eu separei a camélia para o meu marido. e buscar depois. Viemos para casa e meu marido pegou o dinheiro, foi lá e buscou a camélia para mim. Mas fora isso, normalmente quando a gente sai para comprar, a gente sai com determinada, comprar uma determinada planta e a gente compra mais só se tiver dinheiro. Mas nesse sentido aí eu sou muito focada, eu tenho consciência de que às vezes a gente tem o dinheiro, mas tem coisas mais importantes para comprar, porque planta é só um hobby. Então a gente só compra quando tem dinheiro disponível, que a gente pode gastar, por exemplo, eu não deixo de pagar uma conta para comprar planta, eu não deixo de comprar algo para alimentação, para comprar planta, enfim. A gente tem uma casa para construir, nós temos um terreno para pagar e diga-se de passagem não é barato, então eu vou comprando devagarzinho. A verdade é que se eu tivesse disponibilidade para comprar plantas sempre de acordo com a minha vontade, essa minha lista de plantas já teria sido concluída, já teria comprado todas. Mas até porque minha casa ainda está em construção, não adianta eu encher a casa de planta e quando for construir tem que ficar para cima e para baixo com planta, né? Então eu tenho paciência, as coisas acontecem sempre na hora certa. Quem nunca se estressou para gravar um vídeo? Eu já me estressei bastante, hoje não me estresso mais, né? Aqui é Brasil, né? Brasil tem lei, mas ninguém respeita, né? Por mais que existem leis para o silêncio, essas leis são todas uma piada, né? Então, é o vizinho com som alto, é carro do gás, carro do ovo, é carro do pão, é carro do sorvete, é o carro da verdura, é carro de tudo que tu imaginar, passa na rua na hora que a gente está gravando. Fora a molecada que vive na rua e a minha rua, eu acho que ela é a mais... É a menor rua do setor, né? Ela vai de uma quadra a outra e a quadra é pequena, mas a quantidade de crianças que ficam na rua brincando é um absurdo, né? E eles não sabem só brincar, é gritar, é correr e apronta mesmo. Às vezes eu até brinco que os meus filhos eram para ser o terror da rua, porque eu sou a única que tem três filhos, meninos, mas acho que as pessoas passam e nem imaginam que aqui tem três meninos, porque meus meninos dificilmente ficam na rua. Mas a rua é cheia de crianças, dos vizinhos, que eles se juntam tudo e vão tudo brincar na rua, então é muito barulho. Já me estressei muito com isso, agora eu estou editando todos os vídeos, faço as imagens, gravo o áudio depois, porque é complicado e a gente não vive para se estressar, né? Então, já me estressei muito, hoje já está tranquilo para mim essa situação. Quem nunca esqueceu de molhar uma planta porque estava chovendo? A única planta que eu normalmente esqueço de molhar são as plantas da minha jardineira da garagem, porque é a única que está coberta. Todas as outras plantas, se estiver chovendo, elas tomam chuva. Mas a minha jardineira da garagem, que é a jardineira com as Comigo Ninguém Pode, são as únicas que não pegam chuva. E já aconteceu sim, né, de chover vários dias seguidos e de repente eu vou observar e elas estão secas, né? Já estão murchas ali por falta de água. Então, já aconteceu sim, mas só com essa jardineira. Porque a gente acaba que acostuma, né? A planta está lá fora e a gente vê que está chovendo. Ah, não, não precisa molhar as plantas, mas esquece que tem algumas que precisa. Já aconteceu comigo sim. Bom, pessoal, são essas, eram essas as perguntas da brincadeira de hoje. Muito obrigada, Cida, pelo convite. Eu vou deixar em aberto para quem quiser responder aí essa brincadeira muito legal. Não sei quem criou. Eu acho que foi a Vilmarina Santos, mas eu não tenho certeza, se não for, desculpa aí quem criou, mas eu não sei quem foi. Mas são situações que normalmente sempre acontecem, né? Para quem tem jardim, para quem ama plantas, tem umas situações aí do dia a dia que é bem interessante, né, da gente observar. Mas, muito obrigada a você por me acompanhar até aqui. Passo no canal da Cida para conhecer as plantas dela. São lindas, vale muito a pena. Vou deixar o link aqui na descrição. E não esquece de deixar também o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, não só sobre plantas, mas eu tento variar ao máximo aí o conteúdo, já que todos os dias tem vídeo. Então, sempre um conteúdo variado aí para você. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo vídeo.